Olá, mais um vídeo aqui de Darksiders War Master Edition, que é a edição especial e completa e boa do Darksiders. Por quê? Porque sim, porque a gente tá jogando Darksiders, não estamos? Se você acha que não estamos, bem, em que mundo você vive, né, amigo? Dá pra... Ahm... Aê. Tudo tranquilo, vamos abrir isso aqui. Vai. Ahm... Eu posso ficar preso? Preso é um modo de dizer, né? Mas dá pra eu ficar me segurando nesses pontos, eu acho, né? Tá, deve ter algo. Ahm... Bosta. Aê. Cala. Bosta Nossa, eu vou usar Atalhos Digamos assim Nossa, o que aconteceu Que peninha, hein Abre aí Ainda tem que ir pertas Uma da outra, né? Pertas, não Perto Umas das outras O que eu posso fazer aqui? Ah Cadê isso aqui? Ah, ok Tá, calma aí Cacete, tá Isso aqui é um monte de aranha Cacete, bom pulo em war Ele é guerra, war Do inglês Isso tecnicamente não é pra cá Tecnicamente é pra cá, menino Como assim Como assim? Porque olha aqui, ó Ah, bem De qualquer forma Ah, tá Opa Opa Pauzinho de alma Bom, lembra até um pouquinho de Dark Souls Essa mecânica, né? Ah, não sei de quando é que é esse jogo aqui, ó Eles são original Provavelmente antes do primeiro Dark Souls Até, né? Não, mas peraí Cadê a aranha? Não, mas peraí Ah Ah Estranho, cara Abre Cacete Ah Ok Nem é por aqui que eu tenho que vir, eu acho, né? Bem Tem que ir ali por fora, eu acho Correto? Se for isso Ganhou Ganhou Cinco mil reais Ah Ah E aí Vamos lá. Calma aí, eu tenho mais algum item aqui, porque talvez eu possa usar aqui para me curar. Óbvio que eu não tenho, né? Por que eu teria na real, né? Cacete o que aconteceu comigo? Meu Deus, ok. Posso ultar já? Posso ultar! Posso utilizar o meu modo especial de fazer coisas? Ok, só mais uma agora. Agora, a questão é onde, como, por quê? Bem, vamos voltar então. Acho que essa... Como é que eu supo? Essa é por aqui. Ok, ah, eu me lembro disso aqui. Ok, acho que fez isso aqui no... Acho que fez isso aqui, acho que viu isso aqui no nosso episódio passado. Ok. Opa! Esse era um bom, mas não era. Tá, é... Aquela lá, né? Eita. Isso é muito louco, esse negócio. Esse tipo de reexplorar o cenário eu gosto. Porque é o que já estava ali antes, sabe? Não é um inimigo que não faz sentido, etc. Bem louco. Gostei. Opa! Tá aberto agora. Nice. O que temos aqui? Algo congelado, eu suponho. É um bicho. Ok! Ah... Isso é para ser batalhado contra? Não dá para fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Dá para tentar fazer assim, ó. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso, né? Não dá. Eu não consigo. Isso aqui não é legal. Não curtir. Vem. Mano, qual é a graça disso aqui? Não faz sentido isso que eu estou falando, sabe? Se for isso aqui mesmo, não faz o menor sentido. Porque ela tem esse ataque e anula. Quando você vai para trás ali. Ender. Então não faz sentido. É, olha isso. Gira na mesma velocidade, inclusive. Bem, morrer. Bem, morrer. Ok, eu vou morrer. É nóis. Bem. É isto. Não tem solução. Irritante pra cacete, hein? Mano. As piores coisas que já foram inventar de fazer aqui, meu. Não tem solução, não, cara. Não tem como. Se tivesse, tipo, alguma... Não tem. Olha isso. Cacete, cara. Nada divertido. Se tivesse uma granada pra jogar dentro da... Da boca dela ou dele. Sei lá, tanto faz. Mano, que coisa chata, cara. Nossa. Não dá nem tempo de carregar o bagulho. Dá pra eu tentar de novo isso aqui. É difícil pra cacete ter. Não foi. Olha aí, ó. Eu acarreguei. Não tem como fazer. Não tem como lidar com isso aqui. Não faz o menor sentido. Cacete, cara. Que... Nossa, que desconforto que eu sinto de estar jogando isso aqui. Porque... Não é como se isso aqui fosse uma mecânica do jogo. Sabe? Sei que a maioria dos game developers botam mecânicas que na real são defeitos do jogo. Mas é. Não tem como. Bem, vou pesquisar como é que passa. Não faço ideia. Não... E mais um episódio aqui de mecânicas não explicadas. Temos... Coisas que você pode usar. E os bagulho... E os bagulho... Aquele bagulho ali nem se parece com esses bagulhos aí no tato. Tá ligado? Ah, ok. Ah, acho que eu entendi. Tá, calma. Posso pegar? Ah, é. Tá, calma aí. Deixa eu pegar isso aqui. Ok. Calma, calma. Comida. Vai, aham. Comida. Comida. Bosta. Olha. A possibilidade de morte é deveras grande. Eu tenho que te mexer, hein. Você taca a comida na cabeça dela. Ela come. Aê. Glória. Ah, essa era a aranha grande. Ok, faz sentido. Tudo bem. Da hora, da hora. Faz sentido, ok. Que isso. O quê? Bem, não preciso de mais vida, eu acho. Mas já foi os bagulhos que eu preciso, sabe? Não, porque não. Nossa, eles não... Eles não são, tipo, inimigo voador, mas também não são inimigo, tipo... Nossa, é inimigo planador, eu chamaria, hein. Não, não preciso de mais vida. Super saia de fogo. Super saia de fogo. Ai, é. Super saia de fogo. Gente se confortável agora? Fizendo fogo? Posso que não, né? É, eu também não me senti confortável morrendo. Agora que você fez comigo, jogo... Me transformando em um maníaco agora. Agora eu nunca mais vou ver a aranha na minha vida da mesma forma. Chega. Ah, meu Deus. Ok. Esses daqui... Ok. Isso vai ser um pequeno probleminha. Não tão grande. Talvez eu devia ter guardado o meu especial. Aí. Só uma pequena teoria aí da... 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 Conspiration, you know? É. Nice. Chega! Glória! Ok. Então agora eu vou utilizar minhas... Minhas belas asas. Nossa. Mas eu sou muito... Parcureiro, hein? Cared também, daora. Vomitação bem... Ah... Tá ficando cada vez mais fluida a vomitação do jogo, né? Tô sem meu cavalo. Ah, eu não sei... Não me lembro se der algum motivo. Acho que é só porque ele tá cansado mesmo. Ou que ele não cabe aqui, sei lá. Acho que tem que ir agora, cacete. PELO AMOR! Jogo! Pô! O que você está se tornando? Ah, você é um tolo por existir. Háão! Aranha! Nossa, mas eu vou, hein! Tá pronto! Mano, cala a boca um pouco, vocês tudo tem a mesma voz. Os caras foram mó não criativos, tá ligado? Não quero botar um efeito parecido, se pá, tá ligado? Não, botaram tudo a mesma voz. Talvez seja porque eles são iguais também. Não. Ah não. Digo, assim, pelo menos, né, assim, não quero dizer nada, ok? Chega. Foi tudo. Nossa, finalmente, né? Estou na vida real. Cadê o negócio que eu tenho que ir agora? Pra cá? É, chefão, hein? Bem. Da hora isso aqui. Bem útil, na real, né? Sem memes. Ah, ok. Ouviu, então, boss fight agora. Espero que seja boa. Vamos ver aí, cutscene. É isso aí. Sim. 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 para pegar o meu coração? O Samael te disse como ele veio para pegar o seu sangue morto? Por que o seu poder acusado bate dentro do nosso sangue? Não é a torre que os escolhidos protetem os cavalos. A nossa responsabilidade é proteger o Samael, com qualquer custo. Você pode me matar e voltar ao Samael com o meu coração. Mas, em ele, você vai enfrentar uma atividade maior do que todos os escolhidos combinados. Eu não vim para o seu conselho, Spider. Ou suas histórias. O Samael vai dançar com a música de seus escritos. Não, adiantada. É, adiantada. Cá ser tamanho do bicho. facilita. E aí, man? Que foi? Qual era o dela? E aí, não tem nada assim? Vamo... Hum... Qual foi? Qual é o dela? Qual é? Huda, vale a pena. Como finish her? Como é que eu vou dar um finish her de boa? Mano, não tem como fazer isso aqui. Não tem como, cacete. Ok, mudou de fase. Da hora o moveset dela, mas... Eu sei que a gente usa mais habilidades nossas. Digo, não que a gente não use, mas... Toma! O que? O que que aconteceu? Eu não sei o que tá acontecendo. Ok, isso tá um pouco bugado, assim, talvez, assim, que eu não sei. Atrás, mano, isso é muito bosta, tá ligado? Não bosta, mas é bom pra ela, assim, isso aqui. É bom, é ruim pra mim, né? Mano, eu não posso continuar assim tanto. Mano, vamos brincar. Cala a boca! Mano, cara, não faço ideia. Tá vindo tão bem, tá ligado? Mas não tem como. Tem vezes que não tem como. Porque a câmera também é bugada pra cacete. Nossa. Não, cutscene inteira não. Oh! Jogo! Cutscine inteira não, né? What the fuck? Que que isso é? Jogo de PS2? Enfim, voltando aqui, acho que eu tenho uma solução aqui pro negócio dela. É só tomar cuidado. Toma cuidado. Que é top, né? Assim, ou não. Tá, não dá dash. Muito bom, hein, War. Cacete. Mano, a hitbox dela é muito bugada, caramba. Bem. Mano, que chata, cara. É a Tracer esse bicho. Meu Deus. Mano, dá pra... Fala nova, pelo menos. Não posso segurar, não. O que é? Tá com a piada aí, tipo... Ah... Tá, ok, tá. Não, eu já encontrei, ok. Mas que que eu faço aqui? Não tem o que fazer. Pelo amor de Deus, para. Jesus, cara. Não é divertido. Nada divertido, nossa. Tá, o que que eu faço agora? Ok, eu tô aqui. Vai, sobe! Meu Deus do céu! Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tem que tacar o bagulho? O que que tem que fazer? Não tem o que fazer ali. Não tem como acertar ela. Eu não sei acertar ela ali, pelo menos. Ahn... Tá, esse aqui... Não tem como que eu vou alcançar ali, mano. WTF? Nossa, não faz o menor sentido isso, cara. Eu tô muito triste. Bem, vamo lá de novo. Cacete, coisa... Chefe chato, cara. Não... Nada divertido. Nada divertido. Parabéns, Rogo. Você conseguiu estragar a minha experiência. Muito bom. Ah... Vamos tentar, né? Ok, ótimas mecânicas. Tenta me pendurar nela. Ahn... Não sei se... Funciona, se pá, não sei. É, levanta, vai. É, agora... É. Nossa, realmente. O bom é que ela é o único inimigo que dá pra se pendurar no jogo. Ela é um GF1. Nem trouxeram isso, nem com o mini boss ali. Cacete, decepção. Não sei. Vamos ver se... Eu vou deixar você viver. Ai... Não sei o que estou fazendo da minha vida. Opa, este Giano. Tudo... Tranquilo. Ai, meu parça. Opa. Nem este Giano. O nome dele é Ruina? Não, não é Ruina? Nem sei mesmo. Ok. Ahn... Bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Da hora. Estamos de volta aqui. Olha só que coisa linda, hein? Temos que voltar aqui para o nosso amigo Samael. Tem como eu encontrar o Vulgrim em algum lugar? Acho que não. Ahn... Não. Não dá para usar o cavalo aqui, meu. Fica a graça não usar o cavalo aqui. Pô, isso me ferra, né? Ai não dá para defender. Ahn... É... É basicamente foi um local... Um lugar... Um local meio filler, né? Aquilo dali. Não filler. Só que eu acho que eles não estavam planejando botar aquilo dali no jogo, se pá. Porque... É com aquela ponte. É certo que... Que é legal e tudo mais, mas... Distor muito, né? Você até é teleportado para aquela parte lá, então... Isso lá distor bastante do resto do jogo, eu acho. Aquela parte especificamente. Isso aqui é um loading disfarçado, né? Aeee! Agora vamos ver aqui se... O que o nosso amigo Samael vai fazer. E aí? Eu estava começando a se preocupar, que você não pode viver até o seu fim do jogo. Dê-me isso. Você me mentiu sobre os escolhidos. Eles nunca guardaram a torre. O que importa? Nosso negócio não foi para a história antiga. Eu te prometi a torre. E você vai ter. E... E... Vamos ter que enfrentar ele agora? E, rapaz! E... E... Mas eu também tenho um código com o qual eu faço o negócio. Além disso, diga o que você quiser sobre o balance e sua legislação ridícula. Eu reconheço uma procura para a recompensa quando eu vejo uma. E a recompensa eu respeito. E quanto aos detalhes da minha resignação... Ah, bem. Eu não aprovo da companhia que meu mestre mantém. Por que você desafiou o destruidor, Samael? Veja a sua jornada para a sua final, horseman. Você vai entender bem rápido. Você confia em ele? Quem sabe o que é o que nos leva? Nós vamos nos encontrar novamente. Aê. O trono negro. Ok, espaço fechado. Ok. E... Ok. Abre. Da hora isso aqui, da hora. E... Não tão da hora, eu suponho. Assis. Asriel... Has ajudado me. O... 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 O Cheveiro... Não foi morto. O que você tem de medo da morte? Se vocês não tentarem matar-me... Talvez... Asriel... O que vocês têm de matar-me? Você não tem de fato para fazer. Você também. Escutei para mim. A porta deve ser fechada. A torre deve ser fechada do vento. É do vento que o destruidor traz o seu poder. O vento de souls? Milhões de souls. Sim. Esclavados. Esclavados. Um poder corrupto para apoiar o armamento do destruidor. Você é o servidor do mundo. O guarda do vento. Não há uma única alma que vem para o mundo sem você saber. Apenas... O guarda do vento. Você abriu o caminho. O destruidor. O poderoso que ele escolhe contra mim. Eu não perdi mais do que você. Até a morte. Por favor. Você tem que encontrar uma maneira de levá-lo para essa caixa. Energia. Ok. Seguinte. Acho que está bom por um episódio disso aqui por hoje. Eu não sei quantos episódios faltam. Se esse vai ser... Se o próximo vai ser o último. Se ainda faltam tipo 7. Sei lá. Não sei qual a duração desse jogo. Acho que já estou bem além da metade. Tipo uns 60. Bem além não. Mas tipo uns 70% do jogo. Se pá. Não sei. Fica isso aí. Adeus. Tchau. 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 Tchau.